E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas E hoje, rapaziada, o vídeozinho para vocês é para trazer A gameplay do novo it que a gente recebeu recentemente Bannerzinho do End of War Chegou ontem Então a gente vai estar fazendo uma gameplayzinha dele hoje, rapaziada Testar esse personagem aqui no máximo Agradecer o Maikão que emprestou o continho para a gente estar fazendo o showcase Tamo junto, Maikão Obrigado aí Então hoje a gente vai dissecar esse personagem aqui A gente vai começar pelo álbum, o ritual padrão Ver as skills do personagem Ver o que esse personagem proporciona Mostrar como o Maikão buildou o personagem E depois testar, né, rapaziada Porque esse personagem está muito insano O kit desse personagem está muito completinho E vale a pena a gente poder ver junto aqui Para estar mostrando para vocês, beleza? Vamos lá então Começar pelo álbum Tá, beleza, rapaziada Olhando pelo álbum aqui Então a gente percebe que o personagem aqui É a versão Truchikai, né Para quem já conhece Já tem mais tempo do jogo Já tem uma versão dele dentro do jogo Só que é uma versão focada em ataque Já é um pouco mais antiga E agora chegou uma versãozinha nova desse personagem Agora focado em SP, meus amigos Focado aqui em SP O personagem tem 888 de SP Do atributo Hurt Como eu mencionei no vídeo também O último Ítigo Hurt que teve dentro do jogo também Foi do atributo Hurt, né E mais uma vez aí A Calabi trouxe esse mesmo atributo Ok? Dois killers interessantes também O killerzinho de Soul Reaper E o killerzinho de Stern Heater, tá? Esse personagem aqui também, rapaziada É o segundo personagem a estrear duas strides, né Assim como a Onohana da Guerra Quando ela chegou, né A Onohana Speed Ela também veio com duas strides, a mesma coisinha Strong 20 com Sardose E esse Ítigo também veio da mesma forma, tá? Então o segundo personagem a estrear ali Duas strideszinhas por padrão De lançamento de personagem, tá? A gente vendo aqui nas skills do personagem A gente percebe que o personagem aqui Ele é melee, né No caso ataque escorpo a corpo aqui Double debuff em todas as skills dele, né Tanto ataque básico, Strongs e Ultimate Causando Lacerate e também causando Um Wiccan ali em conjunto, tá? Um personagem com uma mobilidade muito alta, né No caso ele tem o Sprinter mais dois long strides Tem o Poisezinho aqui também, tá? Diz que os normais aqui Ele tem o Berserker de 20%, né O Sardose, como eu disse pra vocês Que é próprio da trideszinha dele E unidade completa tudo Havoc de 20% Frenzy mais dois Bombardment mais um Debilitator de 5 segundos Aumento de chance de causar debuff aqui Em Soul Reapers e Quincy, tá? Por padrão, rapaziada Ele já tem o dano sobre os dois debuff dele, né No caso o Wiccan 40% E o sobre o Lacerate que é 60%, ok? Marauder por padrão aqui também Hit Hiden de 100% E o Ash Pebush de 80%, rapaziada Então vocês percebem que o Wiccan tá muito danudo, né Basicamente o kit dele tá muito completinho ali Pra causar bastante dano Então vocês podem perceber que Com o kit que ele tem aqui A gente só olhando por cima É um personagem que vai sair muito bem Em qualquer PV que ele possa fazer E também pra Guild Quest, né Dando vantagem ali nos killers dele, né Que é o killerzinho de Soul Reaper E também ali o de Stern Heater Que ele vai tá fazendo muito a boa, tá? No caso eu gostei bastante Das skills desse Hitchcock E agora a gente vai tá vendo na prática Pra gente tá testando Essas três skills dele aqui, né E também ele tem uma skillzinha nova Que por enquanto só ele que tem, né Que é essa terceira dele aqui Que é ter aquele esqueminha de carregar Mas que ele também não toma dano Conforme ali os inimigos Tão próximo dele, né No caso ele consegue acertar os inimigos E deixar essa skill carregando Então a gente vai tá testando aqui Né, esse personagem E vamos ver como que o Maikão Buildou o Hitchcock dele Bora lá Rapaziada, Hitchcock no máximo aqui então Sem muito falar, né A gente percebe que ele tá no máximo aqui Com SP3 no slot extra de Transcendência Chegando a 2088 de SP Cara, um SP altíssimo Pra um personagem, né É... No caso o que ele colocou aqui, rapaziada, né Padrãozinho, né Colocou aqui um barulho de Tenente Piozinha e o Chazinho aqui com SP30, tá No caso aqui ele colocou o Mugetos Que já tá com Transcendência aqui Ele colocou o Sardose Com... Quando ele tá com a vida cheia Mais 20% de Strong Attack Damage Esse aqui tá com SP200 Mesma coisa aqui do Mayuri, né Sardose com full 16 SP200 no T15 Mesma coisa aqui do Toshiro Dando sobre a vida cheia 25% Sardose e mais 200 de SP no personagem, tá Nos efeitos aqui de 15, 15, 15 Ele colocou mais SP E no T20 ele colocou ali o full Stamina Então o Ichiko aqui Praticamente cada skill vai ser hit kill, mano Não tem como, cara O personagem é muito quebradão Então a gente vai tá testando na prática agora Conhecer as skills do personagem Ver como o personagem funciona E ver como que vai ser Esse processo durante a partida Bora lá, rapaziada Testar então Ichiko novo aí da guerra True Shikai Bom dia, rapaziada Vamos testar as skills dos personagens aqui então Ok Primeira coisa que a gente já viu nesse Ichiko, rapaziada É a mobilidade rápida que ele tem, né No caso a junção do Sprinter mais 2 Com Longstrad aqui Torna ele um personagem bem rapidinho Pra qualquer tipo de PVE Como também pra própria Limit Breaker Quest Acho que ele vai tá sendo um bônus dessa Ou vamos supor que chega uma outra Que ele também tem os quesitos ali Ou algum dos quesitos Ele ainda vai conseguir fazer muito bem Por essa mobilidade ajudar bastante Tá bom O ataque básico dele, rapaziada É o seguinte, né Ele dá 3 danos frontais E o último ataque dele ali Ele vai causar atrás dele também, tá Mas não se engane muito com esse Com essa skill que pega atrás Porque o inimigo tem que tá muito colado Então pra você tentar não tomar o hit do inimigo ali Pra você matar Ele vai ter que tá muito colado Então dificilmente vocês vão tá usando Pra matar alguém que tá atrás É mais pra matar alguém que tá na frente mesmo, tá Mas ele pega sim Ele dá um hitzinho atrás Com esse último hit do ataque básico dele, ok A gente tem a primeirona dele aqui Que é uma Beltzona, tá rapaziada Que é uma Belt que tem uma ativação bem rapidinha, tá A segunda dele lembra bastante É da Hitsu do Mangá Pra quem lembra aí da Hitsu do Mangá É aquela skill de avanço Que pega uma área bem grande Em volta dele E também na frente, tá Vou tá mostrando aqui pra vocês também Ok E a terceira dele aqui É o seguinte, rapaziada É Sídico Que é o primeiro personagem A estrear esse tipo de skill Ok Que tem duas etapas, tá A primeira etapa Ele causou um dano, tá Que não é uma skill Full screen Mas pega uma área bem interessante, tá Eu tô mostrando aqui pra vocês Pega uma área bem interessante, tá Já ativou os inimigos que tá ali na frente Ok Mas ele também tem uma segunda etapa Que basicamente você pode Carregar essa skill, tá Mas também que impede o inimigo De atacar você Quer ver? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Chegar perto do inimigo Ele vai morrer muito rápido, tá Basicamente é que ele vai morrer muito rápido Ó Eu vou tá ativando aqui a skill Você vai segurar Como aqui tá muito fácil Obviamente que o inimigo vai morrer muito rápido Mas vamos supor que o inimigo Tá próximo pra te acertar Você pode carregar essa skill Dá um dano nele pra afugentar ele, né Dá esse dano Cara, ele dá um dano legal Só esse hit pra derrubar eles ali E depois você consegue dar a segunda etapa ali Com bastante dano no personagem Cara, então isso aqui É bastante da hora, né Pra você que quer agilizar uma run ali Às vezes tá pronto pra usar Essa skill de carregamento ali Mas tá com muitos inimigos Quem tiver na frente dele Ele vai tomar essa lapada E o Itico Ele vai conseguir carregar essa skill, mano Muito bacana, né Usar essa skillzinha de avanço aqui Isso aqui vai tá ajudando bastante também Que se vocês for ver o range dessa terceira dele aqui Pra quem tiver mais ou menos na área da frente Vai pegar todo mundo, mano O Itico dá aquela colada nos inimigos ali Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de novo Já cola nos caras aqui Tomou a lapada Se os caras tivessem vivo ali, mano Eles iam tomar essa terceira, entendeu Eles iam cair E depois iam tomar essa segunda etapa do Itico, mano Olha que interessante, rapaziada Beleza Vamos usar os esqueminha aqui agora Ó, de novo, ó Cadê os inimigos aqui, ó Olha lá, travou os inimigos Isso porque já tinha matado, né Mas vamos supor que não tivesse matado Eles iam morrer pro segundo hit, mano Então muito bacana isso aqui, cara Beleza Ok Bem de boinha, né, galera Bem de boinha essa parte aqui Agora a gente finaliza aqui com a Soul Bomb, tá Só pra mostrar pra vocês aqui, cara Que personagem roubado, mano De verdade Muito roubado, cara Quem pegou esse Itico aí pode comemorar, mano Que é muito da hora, viu Cara, insano, hein Que personagem da hora Vamos dar uma testadinha nele no cooperativo Pra ver como que ele vai sair, rapaziada Vamos lá ver o dano dele Pra aproveitar que não tem o killerzinho Dele na Super Pot Bora lá Aqui, rapaziada Vamos testar o Itico aqui agora no cooperativo Tá Vamos ver o dano que ele consegue causar aqui Mesmo ele não tendo o killer, né O killer do Itico é de Soul Reaper E de Stern Reaper E no caso aqui A Super Pot de agora tá Hollow, né Então basicamente vamos ver Como que vai ser o dano padrão Do personagem aqui Beleza Já levamos aqui Boa Ok, o bom do Itico Ele já tem o esqueminha da Imunidade a todos os debuffs ali Boa Esse cara aqui lá na frente Beleza Boa Toma Vou pular na frente Bom, por enquanto eu sumonei no banner, né Tirei só o Rei Queen Mas acho que eu vou tentar mais um pouco, mano Se eu tirar esse Itico Eu vou ficar bem contente também Personagem bem danudo Né Da hora demais, cara E mesmo aqui Tando full transcendência, rapaziada Se tiver um barracinho Doi, barracinho Aqui Vai passar o carro, mano Passar o carro tranquilo Beleza Tá Mesmo esse fio aqui Boa, garoto Itigão da massa Aí, ó Não adianta Pô, deu um gênio Pô, deu um gênio, meu amigo Beleza Deixa eu ficar um pouquinho mais pra cá Ok Chamar os caras pra cá Chamar os caras pra treta Ai, meu Deus Nossa Já levou? Caraca, velho Nossa Já levou, mano Então toma, então Ok E essa aqui nem foi carregada, hein Já levou os inimigos lá na frente Toma, então Pra agarrar uma de ser bobo Cara, que da hora esse Itico, hein Fransão também Deve estar Contente pra caramba Com esse Itico aqui, velho Não tem nem como Ok Tem mais um inimigo ali É, adeus Shinji Adeus Shinji Ó, pegando ali, ó Pô Olha o nível que chegamos de personagens pra 2024, rapaziada Né Que nos aguarda futuramente, hein Olha Olha o kit de skills desse Itico aqui, mano É muito danudo, mano É muito danudo, cara Beleza, agora vamos pra nossa Soul Bomb, né, rapaziada? Só o Bombizado aí Vamos lá Pera, hein Meu Deus Limpamos tudo aqui Então tá aí, rapaziada Então esse aqui é o gameplay do Itico, né A gente for ver E o kit de skills dele é muito danudo Praticamente qualquer fase de PV Ele vai fazer tranquilamente, né Mas o foco também dele ali Põe uma Limit Breaker Quest Como ele é um personagem bem rápido Muito danudo Vai sair muito bem lá também, rapaziada Personagem impecável Beleza, rapaziada? Esse aqui é o videozinho de hoje Trazendo pra vocês É o novo Itico Que chegou pra gente aí do mangá, né Personagem quebradíssima aí É... O kit de skills dele é muito completinho, né Personagem excelente pra PVE Pra Guild Quest também ali Dos Killers dele ali Ele vai tá fazendo muita boa Pra suprir ali Algum personagem que vocês não tenham, né Vamos supor ali Monohana Ou algum outro personagem Que vocês usam Pra fechar essas Guild Quests, né Tanto a de Soul Reaper Quanto a de Stern Heater também Tá? Então é um personagem muito bacana Além da mobilidade Personagem que tem bastante dano também Gostei bastante dele Né? Quem sabe eu consiga tirar na conta E futuramente Tranquilo? Rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Valeu, fui Até mais, hein Tchau